Tribunal Distrital Dili Haruka Tancarta para o Parlamento Nacional Rode Russo Rassai Imunidade, Sefe Bancada Partido Democrático Antônio da Concessão Sefe Bancada Partido Democrático Antônio da Concessão Lá consegue participar julgamento e a Tribunal Distrital Dili E a Loura Sanulo Ressing Hat Fulanganeiro Tinangriungruarunul Ressingida Tamba órgão legislativa se deu Rassai Nia Imunidade Tamba é Tribunal Distrital Dili A dia rica se julgamento de Balorunualu Fulanganeiro Tinangriungruarunul Ressingida Órgão judiciário Nia Haruka Tancarta para o Parlamento Nacional Rode Russo Rassai, Deputado Bancada Partido Democrático Nenia Imunidade Molo participa e o processo de julgamento refere Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres relata Parlamento Nacional se realiza discussão para o pedido Nenia Fulangmar Soutinandé Parece semana a rua Tolo Tão Mas está lá dentro de março Tinangriungruarunul Ressingida A gente tem que arragar o agendamento e o plenário A coletão e a conferência de líderes bancadas O todo aceita e tem que arragar o agendamento Lá está no Tribunal A gente tem que arragar o agendamento A carta com a data de julgamento Está prevista para oito de abril Tinangriungruarunul Ressingida Equipamento Direção-Geral Indústria E atinangriungruarunul Ressinghat Notinangriungruarunul Ressinglima O Anguira assume cargo no dar ministro comércio na indústria Ligou-se o orçamento capital menor O montante quase riunato do dólar americano O orçamento nem MCA logo é concurso público No companhia NB 100 Mas não tem equipamento Mas é lá completo o orçamento que prevê Também o Ministério Público acusa Carguido Nenlima O inicial ADC JIB Nó Jigue PSC Nebe assume cargo chefia e MCA Diretor companhia Nó Antônio da Concessão No dar ministro MCA Caso nê registrado O número único crime Gero-gero Rito Lima Barra Sanuluresin Rito P.J.G.CC Timóteo Guzmão Elvira de Carvalho Barra RTTL F1 F2 F3